E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje aqui é um vídeo pra vocês que a Microsoft lançou a tão aguardada atualização pre-should 2 ou TH2 Bom, nessa atualização você vai estar encontrando várias e várias correções de bugs Novos menus de contexto aí para o menu iniciar para a barra de tarefas Cor aí na barra de títulos das janelas do Windows Mais uma coluna aí de aplicativos para o menu iniciar Grandes atualizações de aplicativos de calendário e e-mail E você também vai estar podendo ativar o seu Windows com as chaves do seu Windows 7 e do seu Windows 8.1 originais E muitas outras atualizações aí para o sistema Então bom, para atualizar o aparelho é bem simples É só você vir aqui em cima de anunciar Configurações Atualizações Segurança E lembrando pessoal, você não precisa estar cadastrado no Windows Insider Esse é um pack de atualizações universal para todas as versões do Windows 10 Você apenas tem que estar com o seu Windows totalmente atualizado Depois dele é atualizado você vai clicar aqui em procurar por atualizações E vai aparecer aí a atualização para o Windows 10, 15, 11, 10.586 Então só lembrando aí vai ter review completa desse build aqui no canal Então bom pessoal, se gostou, clique em gostei Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo E valeu, falou Inscreva-se no canal, compartilhe o 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 canal, compartilhe Tchau, tchau.